Olá gente, tudo bem com vocês? Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val Amcaps e Suculentas. Cá estamos para mais um vídeo com a abertura desta malandreca. Tu que queres? Gentilinho, o vídeo de hoje vai ser para vos frustrar um dos meus canteirinhos. Vamos lá então? Que foi? Tu és uma malandro. Anda cá, deixa, deixa. Vai lá. Aqui a minha proteia continua florida. Olhem que aqui é um visitante a tirar o pólen. E agora olhem que coisa mais linda que aqui está. Esta flor é lindíssima, como todas as flores, não é? Mas este cato é muito generoso, que tanto tem parte de dar filhos como em parte de floração. Olhem que linda mesmo. Este aqui está a começar a dar a floração também. Este cato dá assim, nesta parte só. Agora vamos começar aqui por a minha agava tenuata, que está linda e maravilhosa. Aqui o meu aónico, que já vos mostrei no vídeo anterior, cheio de filhinhos. E eram aqui uns malandrecos dos caracóis. E comeram o olho, mas ele está cheio, cheio, cheio de filhotes. Ali é uma Fred Ives escondida. Tínhamos falado aqui, nesta minha enquevéria, e agora houve uma seguidora que estava a ver o vídeo, a Joana Alfa, que é do Brasil. E ela disse que as enquevérias, por vezes, fazem isso para guardar em água, com o tempo de seca. Aqui continua. Outro aónico, que os bichinhos comeram. E está aqui todo cheio de filhotes. Olhem a cor amarelinha, que é um encanto. Aqui tenho a minha hóstia. Aqui uma cristata que havia aí, pequenina, que não era cristata, era a minha enquevéria iori. Acho que é assim. Estava muito feia, plantei ali no chão e ela cristatou. Aqui as minhas, esta vermelhinha, super gigante. Parece que tem cera. Outra maravilhosa. Aqui as minhas prímulas. Aqui tenho a minha subrigida que estava tapada com o cinésio que estava aqui, que eu cheguei a tirar. Aqui está o meu cinésio azul que eu tratei com álcool isopropílico. Alguns aloés, gastérias. Os meus amores perfeitos. A minha calanchô, que eu cheguei a pudar com vocês. Estão ali os filhinhos todos a arrebentarem. A minha colher de prata. Olhem este aloe, está maravilhoso. Aqui um bocadinho de trevo. A minha colher de cobra. Acho que a de prata desenvolve mais rápido que de cada cobra. E as minhas... Vai-me lembrar o nome. Cravinas. De vez em quando dá assim um apagado na memória. A minha... A minha coroa de Cristo, olha. Que eu chamo por coroa de Cristo. É a eufórbia. Eu sei as espécies, mas a identificação delas não. Mas está toda florida. Aqui tem o meu acato cianinha, cheio de brotações novas. Esta flor é... Não é bem branca, é mais creme e com as folhinhas mais amareladas por baixo. Umas pétalas. Aqui um pouquinho de erva. Penso que foi os passarinhos que trouxeram para aqui. Aqui tem as minhas gigantes que são bem resistentes ao inverno. A minha crássula. Outra crássula. Esta crássula insa muito, mas... Dá para fazer canteiros bonitos com outras misturas. Olhem o que é que anda aqui. São estes meninos que fazem as resneiras aqui no nosso chavinho. Os meus sempre vivos maravilhosos. Aqui tem uma taça que coloquei aqui para apanhar um pouquinho de chuva. Olha, estão lindíssimos os meus. Os meus sempre vivos. Sempre vivos. Quem estiver a ouvir e a perguntar o que será esta rede. Quem me segue já deve imaginar. Quem não... Quem está a chegar de novo. Esta rede é para... Prevenir as surpresas do granizo. Que agora na primavera, às vezes, apanhamos umas belas surpresas com o granizo. Para a minha proteia, está cheinha de flor. Está lindíssima. Olhem o que está aqui. O meu cenésio colar de rouvi. Olhem. Lindo. E aqui a minha... Flor de maio. Eu chamo flor de maio porque ela aqui... Floresce em maio. Também florida. É uma flor singela. Porque há as outras diferentes. Esta é em forma de margarida. Há umas em forma de uns canudinhos. Muito bonita. Está mesmo cheinha de floração. Este meu cedo. Está um espetáculo. Está um espetáculo. Ele não ia nem vinha. Como se costuma dizer, estava num vazinho. Mas não desenvolvia. Eu coloquei-o neste vaso maior e está muito lindo agora. Olhem que coisa mais linda aqui tem. Que espetáculo de flor. Mesmo muito linda. Aqui tenho estes para... Estão em botão. Mas ainda estão bastante atrasados. Só abriu aquela. Que é muito, muito linda. Mas aqueles que eu mostrei agora para vocês não é igual. Esta é vermelha. E aqueles é com um reflexo lilás. Olhem os meus copos de leite. Cá nós conhecemos por jarro. Continua um pé todo florido. Realmente este copo de leite é magnífico. Olhem-se. Não parece uma pintura à mão. Realmente para mim é uma pintura à mão. Pintada por Deus. Olhem que espetáculo. O branco e depois este esfumado em verde. Lindo. Aqui tenho outro aloe também em flor. E aqui a minha cestinha de flores. Que hoje não está tanto sol. E elas estão meio fechadas. Aqui tem algumas extreméneas. Já colhi bastantes. Aqui tem estas mais clarinhas. Agora já abriu outra vez o sol. Estava ali a dizer que não está tanto sol. De vez em quando vem assim umas rosernas de sol. Mas está o templo no lado. Olhem que lindo. Estas também são muito lindas. Mas não é flores do jardim. É matinho para eu arrancar. Aqui continuando com as flores. Olhem a minha calanchó. O candelíver. Olhem. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu coloquei aqui. Foi uma... Tirei um pezinho de uma que eu tinha ali numa floreira. E ela aqui desenvolveu muito, muito mais. Olhem que flor. Linda. E que já aqui estamos aqui nas flores. Vamos ver mais calanchó. Assim floridas. Aqui tenho outra vermelhinha. Acho que já tinha mostrado esta. Mas ainda continua em flor. Aproveito que estou aqui e quero-vos mostrar aqui a minha crássula. Como ela desenvolveu aqui no canteiro. Olhem que maravilha. Espetáculo. Aqui a minha rosinha está a começar a florir. E quero partilhar com vocês um acidente que houve. Que este vaso estava em cima do muro. E veio uma ventania. Agora na primavera. E deitou-o aqui ao chão. Vou ter que apanhar e replantar. É pena que ele estava cheinho de floração. Olhem que lindo. Estava mesmo ou mesmo cheio de flores. Mas é assim. Faz parte tudo da natureza. Seja a vontade de Deus. Olhem aqui o meu aloe. Já está todo florido. Está lindo, lindo, lindo. Está aqui. É a minha. É a minha. É a minha. É a minha. Gente, despeço-me aqui. Vocês. Não se esqueçam de assistir o vídeo de domingo. Que vou vos mostrar então o projeto novo que eu tenho. E de um cantinho que eu decorei. Que já ando algum tempo a partilhar com vocês. Mas como eu já disse. Vou fazendo aos pouquinhos. E então quinta-feira vou ver se já tenho tudo. Feito para vos mostrar. Tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos amigos. Nas vossas redes sociais. E se não são inscritos. Se inscrevam. Tchau. 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 Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Beijinhos. Tchau.